Música 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 Adeus Mada, Feliz Natal Agora só no Ano Novo Agora só no Ano Novo Mas é quase, vai ser bem rápido Mostra a tua camisola de Natal Aquela que só apareceu A camisola agora parece a mesma pessoa Exato, quem tem acompanhado O Vlogmas reconhece, é muito linda É da Osh Isabel também vai comprar uma, não é a mesma? Não é a mesma, em princípio vou comprar uma Vou usar no Natal Beijinho Olá malta, sejam muito bem vindos para mais um Novo Vlogmas Entretanto a Madalena não se foi embora Ela está aqui pronta para ir Mas não foi porque ela deixou, foi a primeira pessoa Colocar uma cartinha aqui Nas cartas para o Pai Natal Basicamente nós comprámos isto E a ideia era ter aqui vários papelinhos, a canetinha E toda a gente que ia ficar a casa escrevia uma cartinha para nós E colocava ali e depois nós liamos Só que isto saiu um bocado furado Porque nós nunca explicámos a ninguém Depois não tínhamos papelinhos Enfim, ela foi a primeira pessoa e eu vou ler agora Vamos ver... Ai mentira, afinal já há mais papelinhos Oh my god! Calma, foi a Rita Oh my god! O saco de café é todo estragado Quem viu os outros Vlogmas sabe disso Ai meu Deus Ok, afinal tem aqui mais Eu não sei qual é o teu Madalena Ai eu também não Isto acho que é de namorado da Suzy Ok, vamos ver Depois falo com ela Oh my god! Oh meu Deus! Ok, não vou ler a primeira parte que é para a Suzana Foi a Rita que escreveu Para a minha Isa És a luz dos meus dias Todos os dias se tornam melhores quando estás neles Adoro-te infinitamente Rita! Que fofa! Ai meu Deus Eu não fiz ideia que ela tinha colocado Mas de facto é muito Rita Vamos aqui a Amadá Feliz Natal As minhas pseudo roommates Pois é que a Madalena agora é outra pessoa aqui na casa Vocês são o meu sítio preferido de voltar para quando... Voltar para? Voltar para... Voltar para... Quando? Vocês são o meu sítio favorito de voltar para... Quando... O mundo não sei o quê Olha Isabel Para quando... O mundo parece too much Oh... Ou quando simplesmente cancelam a nossa série favorita What are you known by the way Love you a lot Madalena Que fofa! Que querida! Adoro! De eu fazer alguma coisa na vossa casa E depois tem a mensagem expressa Entretanto a Madalena já foi E passo a mostrar o meu outfit do dia Estou com uma das minhas calças favoritas Que são estas castanhas da Mango Botas castanhas do habitual que já são um bocadinho antigas Este top que é da Zara Eu nunca pensei que ele me fosse dar tanto jeito Ele não tem mangas Mas ele dá-me imenso jeito Quando eu não quero ficar com muito calor Mas ao mesmo tempo também não quero passar frio Tem assim esta gola bem grande Depois blazer Que é da Mango, acho eu Depois temos nos ombros este cardigan da Francia Stories Da marca da minha irmã E pronto Estamos assim Coloquei um batom vermelho Para dar aqui um pop Porque eu estou toda de beige Como podem ver Toda eu sou beige Até a minha mala está num tom de beige Que é da Parfois E pronto Vou sair O cabelo atrás tem não está? Está a cair aqui deste lado Tendo a amarrar melhor Se não Exato, tenho de fazer assim Vou amarrar melhor Pronto, acho que assim está mais bonito Estou pronta Entretanto, já estou aqui no Starbucks E apercebi-me que eu saí de casa Mostrei-vos o outfit Mas acabei por não dizer o que é que eu ia fazer Vim ver as luzes de ventral com a Ritinha E com a Lili na verdade que ainda não chegou Que também nós combinámos com a Lili na Starbucks Então nós parámos aqui no Starbucks Já tenho aqui a minha bebida Pedi um Pralini Cookie Tem muito bom aspecto E já está de noite lá fora Entretanto a noite seu O que eu achei muito engraçado Porque no momento em que eu meti o pé Aqui no Starbucks Começou a chover Estás com o teu cabelo? Estás com o teu cabelo? Estás com o meu cabelo Estás com o meu cabelo A Ritinha interessante Tinha pedido o que? O Mike Mom O que é interessante já acabou Porque ela chegou uma hora atrasada Eu não cheguei uma hora atrasada Nós combinávamos Que íamos estar em conversações Para perceber que horas é que Eu ia ficar Mas eu estava no carro Vim para aqui quando te disse Oh não Mas combinávamos às quatro e meia Ela apareceu aqui Às quatro e meia Hummm Hummm Há cinco e um quarto É verdade Eu adoro este Este especial de Natal é muito bom Malta, olhem só para isto Abaixam o recio Esta hora Nesta altura do ano É a coisa mais cozy de sempre Olhem para isto Ah não sei lidar O fumo das castanhas O chão molhado da chuva Que caiu mas que não está a cair O que é ótimo para passearmos E as luzinhas aqui agora no recio Está tão lindo Ai gosto tanto Estamos agora na praça do município Como podem ver está sempre super iluminado Uau gosto imenso deste sítio E gosto ainda mais desta parte aqui que tem as grinaldas verdes e vermelhas Gosto tanto Acho que vou tirar umas picas aqui porque está tão bonito Lá está este chão assim molhado Adoro Fica tão bonito Fica tão cozy Ai é verdade temos Lili by the way Nem disseste nada ao vlog Lili Não tens paz Depois esquecem que era assim também Ah pois Estão a ver As minhas amigas esquecem-se que É que eu acabo de seguir os vlogs mesmo Pois é Mas todos os dias Eu sei eu sei Eu sei Adoro Adoro Estás sempre a parte da minha vida Estou Estás bem Tu não Falta-me só dois Falta-me só dois Ela aparece Nem todos Nem todos Ontem não apareceu Estão a perceberam Olhem que lindo Adoro isto No início do vlogmas eu vim aqui ao Mercado do Recio E aqui estou eu de novo E não há mesmo Eu acho que não há mercado mais vento do que este Aqui no centro de Lisboa Concordas? Concordo mas é o único que vim Não Imagina já fui ao Tocão Pequeno Já fui ao Underland E quais são os outros que têm? Assim no centro de Lisboa Aqueles mais populares Este é tão natalista Olhem só as luzes todas O mercado adoro Está mesmo lindo Está muito maior que no ano passado A sério eu não o vi no ano passado Ok O que é que se passou? As luzes desligaram Porquê? Ah Oi? O choque Não é que acabaram de desligar agora mesmo Que estranho Entretanto estamos aqui a falar De como em 2020 Na altura do Covid No vlogmas que eu gravei Elas estão a discutir atrás de mim Não sei bem sobre o que Mas Estávamos a falar de como Há um vlog Eu vou tentar ir pescá-lo E colocar aqui um clipe De quando elas foram à minha casa antiga E fizemos um plano de Natal Então nós somos as originais do Natal O trio original do Natal de facto Vimos o que? Aos Daniel e de Natal Não vimos nada Pois não vimos Só falámos Ah pois foi Só me temos a dar Tinha tipo... Tu viste há uns dias Está no vlog Verdade Pronto E é tão engraçado Porque agora tipo Olhem para nós a diferença O depois E vou pôr agora o antes Já não nos víamos há tanto tempo Lily e Rita Vocês estão desfocadas Espera temos que nos colocar mais Eu estava comendo mas Vocês já as conhecem Eu já mostrei várias vezes E já estamos aqui prontinhas Vamos nos colocar confortáveis Porque o primeiro episódio que vamos ver Tipo a primeira coisa que vamos ver São dois episódios de Aos Danieli com Jessie Um crossover Do Natal Por isso Nostálgico Saudisismo Ai sim Fazer entrar na casa do Pai Natal Um bom jingle A Lily está a dizer que isto é um sítio perigoso para mim E eu acho incrível Porque de facto É Isto é muito perigoso O soundtrack de fundo está incrível Lily quantas vezes cantaste isto no coro da igreja? Eu me cantei muitas Mas Opa Tivemos grande azar Apenhámos o metro para vir aqui para Wonderland E já estamos cá Porque a Lily queria muito patinar E a Lily já patinou Quando era mais nova E ela queria muito patinar aqui no gelo Então nós íamos nos meter na fila E não é que nós estamos a descer a rampa para a fila E de repente No momento em que já vamos Eles fecham E nós ficamos tipo Hello A Lily Foi muito triste A Lily foi tipo dizer Opa Não podemos mesmo entrar É que ele fechou mesmo à nossa frente E um deles We saw you Um deles Ia nos deixar Mas o outro não Isto é prova de que ser pequena Já não me dá privilégios Acabou Pois é Quanto é que tu medes Lily? A Lily tem tipo um metro e quarenta Ela agrediu-me com o voo Ai isto doeu É pequena mas tem força Bem depois desta agressão Aqui está então a pista Que nós não vamos poder patinar Porque de facto É a nossa sorte Não nos deixaram Mas está muito bonito na mesma Já em casa e já de banho tomado Sabe-se sempre tão bem ao vir da rua Ir tomar um banho quentinho Porque está frio lá fora Então sabe mesmo Pela vida Eu estou com esta cara já cansadinha Estive aqui a pensar em que outfit queria levar amanhã Uma coisa super interessante Super importante Estive no Pinterest E depois fiquei assim a matutar O que é que eu vou vestir amanhã E Tinha chegado a uma conclusão Mas agora esqueci-me Estou super bem Estou super fresca E a minha cabeça está fresquíssima Mas então Como é que foi o dia? O dia foi muito bom Foi muito divertido Vimos muitas luzes de Natal Fizemos muita coisa natalícia Que foi andar Ver as luzes de Natal Ver os mercadinhos Experimentámos um bom queijo No mercado do Recio No mercado do Recio É incrível Eu recomendo mesmo muito A irem se ainda não foram Ou se não está nos vossos planos Vão É muito giro E fomos ao Underland Temos ali um failzito Depois fomos a jantar Fomos ao Mac E vim para casa E já são meia-noite quase uma Por isso é assim que estamos Há calma que eu quero-vos mostrar Duas coisinhas que eu comprei Na loja Nikolaus Acho que é assim que se chama Nikolaus Que tem tanto no mercado de Natal Do Recio Tem lá uma casa do Pai Natal E lá dentro É uma loja do Nikolaus Como tem perto dos armazéns do Chado Naquela rua A subir Para dar para os armazéns Tem lá A Nikolaus Que é uma loja linda De decoração de Natal E eu não resisti E trouxe duas coisinhas Então trouxe Este Pai Natal Lindo Para colocar aqui no quarto Acho que vou colocá-lo talvez aqui em cima Ai fica tão fofo Fica mesmo fofo Ele é super fofinho Olha só Estão a ver? Tem brilhantes na barba Tem uma gingerbread cookie Na mão E depois as perninhas são assim É super giro para ele ficar assim sentadinho Com as perninhas assim Vou colocar isso aqui Mas já trato disso E depois comprei Um ornamento de árvore Que não é para mim É para a minha mãe Acho que ela vai custar muito Muito Olhem só É um anjinho Acho que ela vai custar mesmo muito Deste anjinho para pôr na sua árvore E tem assim muitos brilhantes também É vermelhinho Isto é mesmo a cara da minha mãe Por isso mãe Se estiveres a ver este vlog Vais receber este anjinho Daqui a uns dias É tão querido Agora vamos pôr este Pai Natal onde? Aqui sentado Ai que fofo By the way este relógio está mal Só para vos avisar Porque eu muitas vezes olho para os relógios Nos vlogs das pessoas E penso que estão certos E este aqui não está Se tiverem a olhar para ele Ele não está certo Não sei Não sei se coloco assim Talvez coloco Coloco noutro sitting Que esteja mais vazio Ai que fofo Pronto Ele vai ficar aqui Com o seu amigo Quebra-nozes Muito lindo também E dá mais um arzinho Aqui ao quarto Entretanto Já me lembrei Do que é que eu vou usar amanhã Uau Esta gaveta está terrível Mas as outras estão boas Estão a ver? Esta aqui está ótima Esta aqui das calças Já esteve muito melhor Porque está muito cheia Então agora está só assim Como podem ver já esteve bem mais organizada Isto ao longo dos meses Vai ficando um bocadinho pior Mas pronto Eu vou em princípio levar este top que está aqui Já não uso há algum tempo Mas é muito giro Estão a ver? Não é um top É mesmo uma malha canelada Está super pesada Eu vou já tirar Para ela perder as marcas que tenho De estar guardada Eu sei que parece estúpido Preparar o outfit no dia anterior Mas eu sei que várias pessoas desse lado Devem fazer o mesmo E para mim é uma grande ajuda Para eu não estressar no dia Para eu não me atrasar Para eu não ficar preocupada com roupa Quando estou já em cima da hora Porque eu sei como é que eu sou Então eu gosto de fazer isso no dia anterior Porque assim corre sempre muito melhor E eu fico mais descansada E eu gosto Eu gosto de ir ao Pinterest E buscar inspiração E gosto Eu sei que tenho um roupeiro Bastante diversificado E já com tanta coisa Que ajuda-me a pensar com Alguma antecedência Naquilo que eu vou vestir Porque assim Eu não sinto aquela Aquela coisa de Não tenho roupa nenhuma E não fico com aquela necessidade De comprar mais roupa Porque não tenho roupa nenhuma Porque a verdade é que eu tenho imensa roupa Isto ajuda-me muito A ser consciente daquilo que tenho Porque obriga-me mesmo A olhar com calma E não com aquela rapidez E obriga-me também A usar coisas diferentes Porque à pressa Acabamos por pegar sempre Nas coisas Que já estamos mais habituadas E confortáveis E que é to go Então Eu adoro fazer isto Deixa-me mesmo muito mais descansada E Fico feliz de cortar fitos novos Que acabo por conseguir fazer Bem malta Estava aqui A editar Este vlog E eu estou Tão não capaz Porque Só que horas Nem sei Deixa-me ver aqui Ai Jesus Já são três da manhã Pois Eu não vou conseguir terminar isto hoje Falta-me música Falta-me transições E eu estou exausta Então Eu vou só Abrir o calendário De chocolate E vou Estender a roupa E dormir Porque está mesmo Complicado aqui Ai Estou com tanto sono Mas mesmo assim Consegui ver O dia 15 Vamos Lá A ver São duas bolinhas Sabem que as outras que tinham saído Eram de chocolate branco Eu amei Elas eram muito boas E agora são duas bolinhas Mais azuis Ok Isto não está a funcionar Mas são duas bolinhas vermelhas Hum São de que Será que diz? Honestamente se isto diz Eu não consigo perceber o que é Por isso É isso Bem malta eu vou então Terminar o vlog por aqui Espero que tenham gostado E vemo-nos amanhã Tchau tchau Beijinhos